As vistorias em casas noturnas, em estabelecimentos de grande aglomeração, eventos e shows já foram intensificadas em Maringá. Nesta terça-feira, fiscais dos bombeiros e da prefeitura já começaram com as visitas. Em Maringá, cerca de 17 estabelecimentos devem ser vistoriados nos próximos dias. A fiscalização de rotina acontece pelo menos uma vez a cada ano. O nosso documento certificado de vistoria tem validade anual. Devido a ocorrência, nós vamos intensificar, realizando vistoria em todas as boates de Maringá. Então, relacionado, nós temos 17 estabelecimentos com essa ocupação. E após esse serviço, começaremos também o trabalho em vistorias de centro de eventos e bufês. Os fiscais já estiveram averiguando as condições em uma casa noturna na Praça Manuel Ribas, região da Zona 5, em Maringá. Conforme lei municipal, nenhum alvará de funcionamento pode ser concedido sem aprovação na vistoria dos bombeiros. Que seja liberado um alvará mesmo que provisório pela prefeitura, é realizada a vistoria pelo corpo de bombeiros e constatado que todas as edificações possuem os requisitos mínimos de segurança contra incêndio e pânico. Então, todos os estabelecimentos que estão funcionando, que estão com alvará mesmo que provisório, têm condições de utilização.